Servidores de Trânsito Regional, estamos finalizando a reunião. Vamos passar aqui a palavra para o Branquinho, para o Gilson, para o Antônio. Vamos falar da impressão da reunião de hoje. Branquinho. Bom, eu queria aqui já externar a todo o governo, o secretário que abriu as portas para nós, num momento difícil politicamente, onde nós estamos no início do governo Tarciso, e a gente já depara um espaço meio distante. Então, isso veio mostrar para nós e realmente se aproximou. Então, nós estamos saindo aqui hoje, não como a gente queria, mas principalmente com uma expectativa bem melhor, tanto é que já ficou programada uma nova reunião com o secretário da Casa Civil. Ele anotou vários itens e mostrou bastante interesse para a nossa categoria. Boa noite, categoria. Finalizando a reunião aqui, a impressão que nós tivemos com a receptividade do secretário foi boa. Nos ouviu, se propôs a voltar a conversar ainda, logo com o projeto voltado da fazenda pagadora, porque está lá em estudos, e a gente vem aqui gravar essa mensagem da categoria que estamos, saímos daqui satisfeitos, nesse primeiro momento, confiante que o governo vai nos atender no que for possível, e ainda estamos aqui com o diálogo aberto. Olá a todos. O governo se comprometeu em apresentar a tabela de subsídio em valores e números, e assumiu o compromisso de que a situação vai ser a melhor do que a atual. E acreditamos e vamos aguardar, pelo prazo aproximado de, no máximo, podemos dizer em 15 dias, da perspectiva do governo. Bom, pessoal, esse é o resumo. Agradecer aqui, Danilo Balas, Tomé Abduche, o xerife do consumidor. Vamos aguardar agora, para a semana que vem, a reunião com o Tarciso também, que está na nossa agenda. E é isso. Pessoal, boa noite. Só para complementar a minha fala, vocês viram o vídeo ali, né? Cortou o áudio na minha fala. E para concluir, eu vou adicionar lá no novo vídeo. Na verdade, vocês viram ali, o Branquinho falou, Gilson, Antônio Pereira, os quatro sindicatos unidos. Agradecer aqui o Tomé Abduche, deputado estadual, Danilo Balas, o xerife do consumidor, nos trazer aqui nessa reunião histórica, há muito tempo que nós não estávamos na Casa Civil. E realmente saímos ali muito felizes, né? Por dois motivos. Nós temos uma reunião marcada. Assim que o projeto terminar, fazendo acabar o projeto, em torno de 15 dias, nós estaremos aqui na Casa Civil, novamente, com uma reunião com o secretário da SAP. E, melhor ainda, as alterações que nós estamos pedindo no texto, a questão do subsídio, ele vai apresentar para a gente antes de palesp. Então, ele entendeu as questões, a questão da indexação, a questão da promoção por antiguidade, de quesitos objetivos e da paridade da integralidade, que ele já disse que já contém para o texto. Ele falou, não pode falar muito também, porque o texto está na Fazenda. Então, antes de palesp, nós estaremos aqui. Então, pessoal, essa união, e agradecer a todos aqueles que estão acreditando e aqueles que foram lá na Lesp. Tudo isso começou com uma mobilização da categoria. Então, nós estamos negociando, estamos no jogo e é muito bom ser respeitado. Nós saímos daqui hoje com a impressão, agradecer ao governo Tarcísio, em todo o tempo ao secretário Arthur Lima, agradecê-lo também, falou em nome do Tarcísio, que inclusive, ah, vocês são segurança pública sim, nós reconhecemos vocês. A questão de ter ido por último, não é porque vai ser por último. E melhor ainda, a fala dele, que o secretário Stryfink falou naquela reunião, os 69% que nós estamos pedindo de perdas salariais, eles estão nos contemplando. Ele disse que eles querem chegar a esse valor e o resto do salarial. Então, assim, agora é aguardar, pessoal. Aguardar, vamos aumentar as vistas nas unidades e vamos fazer o melhor para a categoria. Abraço para todos, boa noite.